Agile de Telecom Pra provar seu rosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um jeito pra me revelar Esse meu segredo Loteria forte, a loteria da sua vila Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dom Não foi culpa sua nem pecado meu É lutamos junto mas era mais forte Que você e eu O nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonho que jamais vivi Vê lá fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo encarar seu rosto De achar lá mais sexy um bota lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra me revelar Esse meu segredo Pra todas as vaqueiras do Brasil Todas as morenas Essa daqui é uma homenagem pra vocês do Viano Galorim e Jardim Do ano a parede é o mais sabor Tocando o vaqueiro muito forró Ele sopa o vaqueiro Viano Eu com março na alta visitei Planeta transguis os limites Do céu multicol Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz o coração de surro a dor Emei a galáxia do mundo universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome fosse um sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que o água tem de outra parte Eu estou em óbito Eu estou em óbito entre a Terra e Júpiter Vigiando os aços que seguem seus passos No céu da sua boca meus lábios decolam E a nuvem de beijo que cobra os espaços Essa massa cosma que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem de outra parte Na mitologia marquedeiros da guerra Tá mais é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da base da luva Seus olhos tem brilho de constelação Ela é como uma nave de escuro E já fez uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem de outra parte Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar Pra deixar da noite estética de estrela Beleza que igual não tem de outra parte Glória e alimento Meu parceiro Davi dos mortos Olha o céu da Nutella Corriana Olha o golpe prostituto Pare de bicho só Entre nós dois existe rito e nós Entre nós dois existe rito e nós Um que amarra a alma e outro coração No corpo é mais paixão que amor Na alma é mais amor que paixão De queijo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte E todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo Só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados sem fios É muito bem querer o nosso bem querer Devemos nos atender Devemos nos atender e ter outros Pra não dar o direito de alguém nos ter De queijo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa E um sem ter o outro não vive Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo Só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo Só deu certo Porque foi feito errado O nome da Dorado Melhor do Brasil Com o Vaqueiro Viana O nome do Esporte Vete Brasil Loteria Forte A Loteria da Sorrida Agile de Telecom A internet do Vaqueiro Viana V brought in the book Marina A loteria da Sorrida A White House A Oprah Agora Buka Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Toca no meu nome pra mexer comigo Minha família a todos protesta Diz que eu não preste, eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se me deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no beco sem saída Mas tem um feco de ameaça a vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Toca no meu nome pra mexer comigo Minha família a todos protesta Diz que eu não preste, eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se me deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no beco sem saída Mas tem um feco de ameaça a vida Eu consigo dominar você Alô meu amigo, dourado som A melhor internet do Brasil tem nome Agility Fechado com Viana O raquete pode forrar o Viana E quem tá gravando é ele Grava aí, Jardim Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sem água já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sem água já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa alheio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de poço, casa e bairro açude Meu sítio da cana, mas no Canadá Não mudo pro rio, nem que o rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sem água já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa alheio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de poço, casa e bairro açude Meu sítio da cana, mas no Canadá Não mudo pro rio, nem que o rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá O meu cavalo tá banhado, tanto arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo barreado Na pista do esquenta, esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo barreado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo barreado Na pista do esquenta, esperando ser chamado Vaqueira entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Vaqueira entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa, o vaqueira é campeão Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa, e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado, vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda Hoje eu vou até de madrugada Vamos passar a banhado Hoje tem farra na fazenda Vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, todo arreado Na pista do esquenta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo arreado Na pista do esquenta esperando ser chamado O aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu O Viano entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo é a ostentação, cavalo é a ostentação É o cavalo preferido do patrão, cavalo é a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado e vamos passar a banhada Hoje tem parra na fazenda, vai até de madrugada Prepara o gado e vamos passar a banhada Hoje tem parra na fazenda, vai até de madrugada E não tá adorado, vem logo do Brasil com o Vaqueiro Viana E não do esporte, mete o Brasil Loteria forte, a bateria da sua vida Agility, Telecom, a internet do Vaqueiro Viana Olha aqui pra contar meus boi, é do computador Mas se pra ser vaqueiro e tem dúvida de doutor, cavalo de milhão Ferrari na porta, mulher bonita Meu ponto é no estoque, cavalo de milhão Ferrari na porta, mulher bonita Meu ponto é no estoque Tem que ter pegada pra botar o boi de chão Cavalo de milhão, não treme meu irmão Chego a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Tem que ter pegada pra botar o boi de chão Cavalo de milhão, não treme meu irmão Chego a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha espora é de ouro Chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque, que hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado Espora é de ouro Chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque, que hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado Meu parceiro Rafael, carro é TRR E o caminhão que o viu da respeito, o caminhão de ferro O caminhão tenebroso, direto em São Paulo Pra contar meus boi, é no computador Mas se pra ser vaqueiro e tem dúvida de doutor Cavalo de um milhão Ferrari na porta, mulher bonita Eu pego é no estoque Tem que ter pegada pra botar o boi no chão Cavalo de um milhão Não treme meu irmão Chego a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Tem que ter pegada pra botar o boi no chão Cavalo de um milhão Não treme meu irmão Chego a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Chego a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha espora é de ouro Chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote uísque E hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Eu nunca bebi fiado Minha espora é de ouro Chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote uísque E hoje eu tô rascado Não me pergunte pela conta Nunca bebi fiado O Anas Pega-te Vira aqui em São Paulo Vistar CDS e Vissosa Rd7 CDS Longe CDS Olha o rádio CDS Com raqueiro Viana Só mais vinho O nome da Dorágua Melhor do Brasil Com vaqueiro Viana O nome do Esporte Bete Brasil Loteria forte A loteria da sua vida Não falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Quando eu não roubei nada foi Deus que me deu E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Quando eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mentir virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego, batido, sou ponta virada Banho por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E falam que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mentir virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego, batido, sou ponta virada Doido por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Grava aí, Jordi! Loteria forte! A loteria da sua vida! O vaqueiro bom de forró! Carreta do bote! Alô, meu MQ, que som da morada nova! Durando a parede, eu mais sabor Tocando o vaqueiro bom de forró! O Unison de trairiz! O parceiro da Vindos Mouros! Galera da churrascaria Pedrinhos Tocando o vaqueiro viana! Grava aí, Jordi! O vaqueiro viana! O amigo Rati C3! Olha o RT7 C3 com o vaqueiro viana! E nem na sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo Por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Contou nosso amor Quantas vezes em silêncio Eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri E o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar E na sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo Por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Contou nosso amor Quantas vezes em silêncio Eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri E o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Galera da churrascaria Pedrinhas tocando Raqueiro Viana Bruno Celeste Frema Norte Mopri Representações Oi, da Tec Sistema Oi, raparinha rapariga com Raqueiro Sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Da minha boca Você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor Que nasci pra vencer Eu nunca fui de me engavar Nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o meu Tive que provar do ver Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o meu Tive que provar do ver Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasce pra vencer Nunca fui de me engabar Nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas não é consegui o meu Tive que provar do fé Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas não é consegui o meu Tive que provar do fé Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Sou prego batido, sou prego batido Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede raziada vai ser meu caixão Falou do nome Rafael Que a sua carreta, RR Tocando bateriana Gente, é demoral Que é a sua gravação E não dá dorágua Imagina o titelacom O Sportfest Brasil Cachaça, cara e queijo Botaria forte Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu mato Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas na cidade Chegou a hora de soltar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combina com o vaqueiro Eu sou pião, sou matuto, sou rossê Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, pra mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vianato tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato Eu já tô noiva pra voltar pra casa Me aguarde lá, samba que eu tô chegando Fazenda viana Melhor lugar do mundo Eu brinco assim Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas na cidade Chegou a hora de soltar meu coração Foi lá no mato Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combina com viana Eu sou matuto, sou pinhão, eu sou rossê Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, pra mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vianato tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades da minha flor Puxa esse pole, safanei Chama Tapa E não tá adorando o melhor do Brasil com o vaqueiro Viana O nome do esporte mete o Brasil Loteria forte, a loteria da sorrida Casa da ração e da serra Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se contar nos dedos Aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro As horas que corre ligeiro Ninguém vê a lua Não troco meu bordinho assado Meu risado de pirão pro dedo Dizio de sushi Minhas farra de vaqueijada Nem compara com as baladas Nunca estão saindo Mãe-los Sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão Mas o sertão não sai de mim Falou meu amigo Luiz Neto, turma da Copiara, Ceará Paquilaus de Mané, direto do encontro, bacana o Vaqueiro Viana Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se contar nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem que tal nem terreiro, as horas que corre ligeiro ninguém vê a lua Não troco meu bodinho assado, meu guisado de pirão com dez rodízios de sushi Minhas farras de vaquejada, nem compara com as baladas sem graça daqui Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão mas o sertão não sai de mim Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Olha o vaca aí, vai tocar no caminhão, pôs pessoa Alô, melão, cadê tu, melão? Grava aí, Jorginho Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto, onde tem meu umbigo Perto eu faço zigue-zague, longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague, pra paz do lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegué que me transporta A mão de Deus é quem pina o ver da minha hora Algo é gasto, de tem peixe, de cacipão tem caçote Pra manhã é super vendo, algo a dúvida de pote Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto, onde tem meu umbigo Perto eu faço zigue-zague, longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague, pra paz do lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegué que me transporta A mão de Deus é quem pina o ver da minha hora Algo é gasto, de tem peixe, de cacipão tem caçote Pra manhã é super vendo, algo a dúvida de pote Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por verana Não troco a minha zona rural pela zona urbana Agora eu choro, mano, vamo ali, J.G.S.O. Grava aí, Plex C.D.S. e o Raquel Maturrou Turonauta, Escola Sertão, chorou O caminhão que o Viana respeita, caminhão de ferro Olha o paredão dos gordinhos, tocando Viana